Temos um levantamento bem detalhado de shoppings, a gente sabe todos os investimentos que vão ser feitos em todo o Brasil e a gente tem uma ideia de números, de previsões, de projetos até 2017, são mais de 103 obras de novos shoppings em todo o Brasil, dividido por todas as regiões, então estados que a gente nem imagina que... Aliás, isso é um fenômeno, os shopping centers chegaram realmente para ficar em todos os lugares do Brasil. No interior estão se expandindo muito, no nordeste muita obra sendo feita na previsão, foram concluídos bastante agora em 2013, mas a previsão agora de shoppings para os próximos 4 anos, 3 anos são bem grandes, tem muito projeto nas cidades do interior de São Paulo que tem mais de 150 mil habitantes, 200 mil habitantes que já tem a previsão de shoppings, tem alguns que estão demorando um pouquinho para sair, mas tem grandes grupos investidores aí, mas para todo o Brasil tem shopping.